Música Muito bem, no tutorial de hoje vou explicar como você alterar a versão do seu Windows 11 Se ele for a versão Home, Single Language, é muito fácil para você alterar Não há necessidade de você formatar o computador ou o computador do seu cliente Não há necessidade de fazer backup e é muito simples você fazer a mudança Para isso, o que você precisa? Você precisa primeiramente desabilitar a internet do seu computador Você vai clicar com o botão direito em configurações de internet Vai até o final, onde vai estar escrito configurações avançadas de rede Lá, se o seu computador estiver ligado a wireless, via wireless você desabilita Se for por cabo, você desabilita a versão Ethernet Logo você vai perceber que o ícone da rede vai ficar mostrando sem internet Agora você clica no botão direito, no menu iniciar, vai em sistemas Vai perceber que você tem a versão Home, Single Language Você vai clicar em chave e ativação do produto Então basta você clicar em chave Você vai ver que está ativo, você vai clicar em atualizar sua edição do Windows Alterar a chave do produto Agora basta você digitar a chave do produto Então você vai digitar a chave Logo após você digitar a chave, você vai clicar em avançar Feito isso, vai abrir essa tela Em que vai falar sobre a atualização da sua edição do Windows Para você salvar, se tiver algum trabalho aberto Então basta clicar agora em iniciar Vai fazer essa contagem de preparação para atualização Isso pode levar algum tempo, vai depender muito da configuração do seu computador Processador, HD, PSD, quantidade de memória Então, mas é um processo relativamente rápido Finalizando a contagem, o seu computador vai reiniciar E vai cair nessa tela aqui Onde vai ser feito Você vai ver o acompanhamento da atualização do seu computador Do seu Windows Não se esqueça de visitar o blog do canal Que está logo na descrição do canal Então, visitando o blog Vai ter esses tutoriais e arquivos e dicas complementares Que não está aqui no vídeo Feito isso, o computador inicializou Agora vou começar a gravar a tela novamente Você vai clicar no botão direito No menu iniciar, sistema E vai perceber que agora o Windows 11 está na versão Pro Fácil, né? Você vai clicar em chave e ativação E vai falar que o Windows não está ativado Mas, nota Porque ele não teve acesso aos servidores Porque a internet está desconfigurada Ou não está ativa, né? Habilitado Vamos habilitar novamente Agora você vai fazer o processo de ativação do Windows E você está com o Windows 11 Pro ativado Como podemos ver aqui Ok? Para maiores detalhes Visite o blog do canal Ok? Qualquer dúvida Só deixando os comentários E está aí uma forma fácil de você atualizar a versão do seu Windows 11 Espero que tenham gostado do tutorial Qualquer dúvida E deixe seus comentários E até a próxima